Gente, olha a cultura movimentando demais aqui em Pouso Alegre. Tá começando nesta quinta-feira a 12ª Mostra de Teatro Lafayette Galvão, um grande artista de Pouso Alegre que fez sucesso do teatro, TV e cinema em todo o Brasil. E essa mostra traz várias ações culturais. Até domingo, tudo de graça. São espetáculos para todas as faixas etárias. E sobre isso a gente conversa agora com o diretor do Grupo de Teatro Experimental de Pouso Alegre e organizador do evento, o Lúcio Marques. Lúcio, é um prazer para vocês fazerem esses espetáculos, trazerem ao público, ao mesmo tempo homenagear o Lafayette, né? A ideia principal é essa, homenagear uma pessoa de Pouso Alegre, um multiartista. O Lafayette foi diretor, foi ator, foi escritor, dublador. Ele tinha várias funções dentro do teatro, cinema e televisão. E também a oportunidade de trazer grupos. A gente gosta de trabalhar com grupos. Grupos de teatro do Brasil inteiro, para a gente ver essa versatilidade, de cada região, como é que é, como é que eles contam essas histórias através das artes cênicas. Então, para a gente é um grande prazer oferecer isso, claro, através da Lei Municipal de Sentir uma Cultura, oferecer isso a Pouso Alegre e região. Com certeza é um presente para todos. Bem, esses espetáculos começam nesta quinta-feira, então com a Caravana Holiday de Campinas, às quatro da tarde, vai ser aqui na Praça João Pinheiro. Então, temos vários locais. E temos aqui na Praça, que a gente chama, na rodoviária antiga, João Pinheiro, tem esse espetáculo que é um circo-teatro. Esse pessoal está acostumado muito a trabalhar com criança, com circo e tudo mais. A gente convidou as escolas aqui da região toda, então está todo mundo convidado também, é de graça. Eles se apresentam aqui às 16 horas da quinta-feira e às 10 horas da manhã, aqui, é o mesmo espetáculo. Na Praça da Catedral, nós temos, sexta-feira à tarde, um grupo do Rio de Janeiro, fazendo um boi-bombá delicioso, gostoso, divertido. E, à noite, nós temos no teatro um grupo de São Paulo, que traz um espetáculo grego, Grécia, Sófocles, é uma comédia que eles trazem, né, para a época atual. Uma delícia, um trabalho super bonito, profissional, vale a pena assistir. No sábado, esse boi-bombá apresenta de manhã, novamente, para quem não pôde assistir à tarde, pode chegar lá. Para quem já viu, vai de novo. A tarde é um grupo de... A tarde é um grupo, no sábado à tarde, é um grupo de Espírito Santo, é um grupo de Guaçuí, lá do Espírito Santo, fazendo um espetáculo, que é uma adaptação minha, que chama A Saga Amorosa dos Amantes, Pyramutismo, é um texto do Shakespeare, dentro da história do sonho de uma noite de verão. E nós, no Teatro Experimental, fazendo 30 anos de teatro aqui em Poço Alegre, fazendo, assim, uma honra de estar apresentando nessa mostra de teatro, voltando com o espetáculo, uma releitura de uma comédia que a gente faz, que é a Revolução na América do Sul. Então, está muito bom, muito gostoso. E domingo à tarde, às 17 horas, em frente à Catedral, um grupo também de palhaços músicos e gostam de brincar e tudo mais, é a Charanga. E à noite, encerra-se com o Espírito Santo, fazendo o espetáculo do Nelson Rodrigues, Sacrilegios do Amor. Então, é uma agenda diversificada. Os espetáculos de praça, claro, gratuitos, para quem chegar e parar, assiste um pedaço, assiste inteiro, praça funciona muito assim. E os espetáculos do teatro são gratuitos também. Você tem que pegar os ingressos uma hora antes do espetáculo. Não libera antes, porque às vezes a pessoa pega e não vai. Então, uma hora antes, está garantido, vai lá, assiste. E estamos realizados, trazendo esses grupos, trazendo essas atrações. O Pozo Alegre ganha muito com isso. Bem, os espetáculos são às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 8 e 8 e meia da noite. E onde que o pessoal pode encontrar essa programação? Então, está espalhada por toda a cidade aí, nas redes, internet, Facebook. A gente está fazendo contato por WhatsApp, em grupo. Estamos chamando todo mundo, né? E através de vocês também. Nós estamos jogando para o universo e todo mundo tem que saber disso. Bem, e essa é a primeira vez que a mostra é realizada, desde que o Lafayette Galvão, infelizmente, faleceu, nem em 2019. Então, é a primeira com ele morto. Mas essa homenagem vem através... Nós fomos uma vez participados de um festival de teatro, numa cidade lá no norte de Minas, de Visa com o Espírito Santo, chamada Espera Feliz. Lá não tinha teatro. Era um festival de rua, onde eles homenageavam o Stênio Garcia, que morou lá há muitos anos. E não tinha teatro, era um teatro de rua, era uma cidadezinha gostosa, boa. Tivemos a ideia, ué, nós temos um artista grande em Pozo Alegre. Por que não vamos fazer uma homenagem a ele, enquanto ele está vivo? E aí viemos com a ideia e colocamos em prática, através dessa lei municipal, a gente consegue viabilizar esse projeto, homenagear o Lafayette. E é a primeira vez, então, 12º festival e é a primeira vez que a gente faz. Alguém da família, com certeza, foi convidado e vem. E é a primeira vez que a gente faz e espero que seja pra sempre, muito, muito tempo. Bem, se você quiser aproveitar, então bora conferir a programação, que também está disponível em terra do mando.com.br. Reunir a família porque são espetáculos para todas as idades. E em vários espaços, lembrando, tudo gratuito.